70 anos da festa e muitas razões para comemorar. A segunda semana da festa do Figo e Expo Goiaba teve show da dupla Maurício e Mauri, que foi recebida pela rainha e princesas da festa. A gente veio presenciar vocês com a presença da nossa festa, que é o Figo e a Goiaba. E relembrou o início da carreira e a forte ligação com Valinhos. É a terceira vez já e para a gente é um privilégio estarmos aqui, porque somos praticamente da casa. Então para mim é uma emoção diferente, cada show, show diferente, depois de muito tempo, já faz um tempinho que a gente não vinha para cá e agora voltando com tudo, com o melhor de Maurício e Mauri desses 28 anos de carreira. Vai ser um show para matar a saudade então, qual que é a expectativa, Mauri? É a melhor possível, na verdade, porque tocar em Valinhos a gente recorda o início da dupla, né, Maurício e Mauri. Quando começamos em 1990 a cantar, a fazer shows, os primeiros shows nossos, um dos primeiros shows foi aqui em Valinhos, aqui no antigo Espírito de Prata. E daí a banda nossa, toda a banda, a gente conseguiu montar uma banda aqui em Valinhos. E um pessoal maravilhoso que sempre esteve com a gente por muitos e muitos anos. Então é emoção, né, porque aqui a gente está já revendo amigos, músicos, parceiros, empresários. E feliz porque essa festa, a gente sabe já da festa tradicional, que é a festa do Figo e Expo Goiaba. Então para nós, Maurício e Mauri, é uma alegria. Eu fiquei muito feliz quando deu certo aí essa parceria. Empresa boa então para você? Com certeza, né, é uma emoção diferente. Depois de tanto tempo, matar a saudade do povo de Valinhos e da região. No palco, nem a chuva tirou o ânimo da dupla e da plateia, que cantou os sucessos de Maurício e Mauri e de outros artistas. Na sexta-feira, dia 1º de fevereiro, último final de semana da 70ª Festa do Figo e 25ª Expo Goiaba tem mais atrações de peso com o show da dupla Teodoro e Sampaio. Música 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 Música